Oi pessoal, tudo bem? Como vocês estão aí? Hoje eu vou ensinar para vocês como a gente faz a cambalhota. A gente sempre faz lá na escola, aqui nesse colchão, e eu ensino um por um. Então, quem já é meu aluninho do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto ano, sabe fazer tranquilo. O pessoal do primeiro aninho vai precisar de mais atenção da mamãe e do papai por perto. Eu sempre peço para fazer na cama do papai ou da mamãe, ou de preferência, colocar o colchãozinho no chão, pode ser o colchãozinho mesmo de dormir, põe ele no chão para fazer, para não correr o risco de cair da cama, tá bom? Eu vou fazer aqui a sequência toda e vocês tentam fazer aí, tá bom? Primeiro, nós temos que fazer a primeira posição. Posição, a gente vai colocar os dois joelhos unidos, os pés juntos, baixar o tronco e pôr a mão no colchão. Esse é o nosso primeiro passo. Então, não é para pôr o joelho no colchão, não. A gente tem que deixar o joelho aqui, porque ele vai ser o nosso apoio para rodar, bom? Aí, nós vamos descendo com a cabeça pertinho do colchão. Quando a gente chegar lá, o nosso corpo já rola, já faz o rolamento sozinho, natural. Se não tiver conseguindo, é porque o joelhinho está muito baixo. Se você fizer com o joelhinho mais alto, você vai conseguir. De novo, hein? Vamos lá. Primeira etapa, a gente flexiona um pouco o joelho e tenta pôr a mão no chão. Conforme a gente vai descendo a cabeça, a gente faz o movimento natural do volar. Aí, eu quero que vocês façam aí e aí depois vocês me contam como que foi, tá bom? E aí, pessoal? Conseguiram fazer a cambalhotinha de frente? Então, depois vocês me contam, pode mandar por áudio, por vídeo, por foto ou me mostrar depois quando a gente for se encontrar de novo lá na escola, tá bom? Acho que vocês vão estar fazendo direitinho. Beijão! E aí, pessoal!